No espelho dos olhos de Deus Eu vi duas imagens Eram reflexos dos meus Nesses teus olhos São vagens Eram reflexos dos meus Nesses teus olhos são vagens Poderia mantê-los Mas ao saber Desmoronou em mim O amor O amor que eu sentia por ti Desmoronou em mim O amor que eu sentia por ti Em meus olhos tristes Você viu tudo Nada falou e partiu Deixando-me mudo Desprezado E arrasado Desprezado E arrasado Desprezado 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 Desprezado